Olá, eu sou a Maria Eduarda Aparecida Gil, sou aluna do Instituto Federal de São Paulo Campos Birigui e hoje, junto com o Tiago, vamos falar um pouquinho a respeito sobre esse projeto, monitoração remota de reservatórios líquidos utilizando o módulo ESP32L. O intuito desse projeto foi desenvolver um sistema de monitoração remota de reservatórios líquidos operando com o módulo micro-consensador ESP32L, que além dos benefícios de baixo custo, com um consumo muito baixo de energia de 50mW, ele também nos possibilita da utilização de suas tecnologias, como por exemplo, a comunicação de longa distância, através do rádio em frequência loura. Os nossos displays transmissor e receptor, são eles que vão ficarem carregados com essa comunicação de longa distância. O módulo sensor de nível, através de uma ponteira com pinos elétricos, vai detectar o nível de líquido do nosso reservatório e vai mandar essa informação adquirida para o nosso transmissor. Aqui nesta imagem, fica claro que o nosso receptor está conectado em uma das saídas de dados do nosso notebook e o nosso transmissor está conectado ao carregador. É importante que os dois displays recebam o código elaborado, respectivo de suas funções, para que seja possível a comunicação de longa distância. Agora, eu passo a palavra para o Thiago, que vai apresentar sobre a configuração e funcionamento do projeto. Oi, eu sou o Thiago e hoje eu vou estar explicando para vocês como que funciona o sistema de monitoração remota de reservatórios líquidos utilizando o módulo S32 LoRa. Vamos começar pelo sensor. O sensor de nível foi construído utilizando quatro fios de cobre montados em alturas diferentes em um suporte de plástico. O circuito do sensor foi feito para converter o sinal elétrico do sensor para sinal digital, para que o LoRa consiga ler e interpretar o sinal. Esses três LEDs, o vermelho, o amarelo e o verde do circuito, eles são para demonstrar o funcionamento do sensor. Se o sensor de nível alto está aceso, o de nível médio ou o de nível baixo, com as cores respectivas. O sinal do sensor vai sair de um sinal elétrico, vai passar pelo circuito do sensor e vai virar um sinal digital. Esse sinal digital vai passar pelo transmissor, que vai ser convertido aqui dentro, o sinal digital, em ondas de rádio de baixa frequência, que podem ser transmitidas por até 3 km de distância, dependendo, claro, da altura do transmissor. Essas ondas vão ser captadas pelo receptor, que vai obter a informação que está contida nessas ondas e vai mostrar essa informação no display de LED, nesse displayzinho aqui. Mas esse receptor também tem um programa que pega essa informação do display e ele também tem a capacidade de mandar essa informação para o seu celular, aumentando em muito a sensibilidade à informação desse sensor. Aqui nesse último slide, nesse último slide a gente vê o circuito montado inteiro, sem o receptor no caso, porque apenas o transmissor vai ser ligado ao sensor. Aqui no circuito do sensor, a gente pode ver que eu precisei, nós precisamos, colocar uma fonte adicional de energia, já que os 5 volts do LoRa não é o suficiente para manter esse circuito inteiro funcionando, já que ele tem LEDs e tem um 6 aqui. Esse LED aqui, ele só está aqui para mostrar que a bateria está com carga e está ligando, que esse circuito está funcionando. O último slide, ele é os recursos bibliográficos utilizados para a realização desse projeto. Obrigado pela atenção de todos. O último slide, ele é os recursos bibliográficos utilizados para a realização desse projeto.